Vocês estão vendo o serpentário do professor Stefan Tuzer, eu era parceiro comercial dele, ministramos vários cursos e palestras juntos e no serpentário dele tínhamos mais de 3 mil serpentes de todas as espécies, então você vai aprender comigo várias dicas importantíssimas para esse negócio. E agora vocês estão vendo uma vista geral do serpentário, aqui o local onde recebíamos alunos, estagiários, visitas e ao fundo as baias com as serpentes. Meu nome é Stefan Tuzer, alemão, eu sou herpitólogo, eu já trabalhei na África, Ásia e Europa com serpentes e agora estou no Brasil. É mais do que ouro, e o coro que pode valer até 250 reais, inclusive os filhotes podem ser comercializados para serpentários iniciantes, o serpentário precisa a autorização do Ibama. Quero convidar todos vocês para o curso de extração de veneno de cobras. É um curso onde todos irão poder compreender o quanto é vantajoso criar serpentes, onde o veneno custa muito mais caro do que ouro, além do comércio do couro e também o comércio de filhotes entre os serpentários. No curso que iremos realizar, vocês irão aprender as normas, a legislação do Ibama e como obter a autorização do Ibama para o serpentário. E também no curso vocês irão receber a lista das empresas, indústrias, empresas de exportação que compram, comercializam o veneno de serpentes. E uma boa notícia, se você está interessado nesse negócio, você não vai precisar fazer o manejo das cobras. Como vocês viram, as imagens são antigas, desde 2005, né? E atualizando, não é mais o Ibama que dá as autorizações. Você vai aprender no nosso curso os órgãos ambientais corretos para solicitar a sua autorização do serpentário. Fique vendo aí algumas imagens do serpentário do meu amigo Estefan, que infelizmente teve um AVC já faz uns 5, 6 anos. A família vendeu todas as serpentes, venderam o sítio, venderam o serpentário. Ele está vivo até hoje, mas não reconhece ninguém, não trabalha, não se move, né? Infelizmente. E eu, com tudo que eu aprendi com ele, estou aqui para te ajudar a entrar nesse negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.